Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre a paisagem na arte. Quando será que o artista começou a usar a arte como forma de expressão artística, como forma de levar aos apreciadores, ou seja, até nós, essa maravilha que é a natureza para que nós pudéssemos ter um pedacinho dela dentro das nossas casas, no conforto dos nossos lares, para que a gente pudesse contemplá-la e dizer ó, como é bela a natureza. Como foi que começaram a se preocupar com a natureza como forma de expressão artística? Bom, a paisagem com suas cores, formas e sensações já foi representada em muitas obras artistas São muitos os artistas que se apropriaram desta linguagem. Esse gênero pictórico tem origem medieval e se afirma como especialização artística no século XVII. Então vai ser na Idade Média que os artistas vão começar a utilizar a natureza como forma de expressão artística. Mas vai ser no final do século XVII, já ali, partindo para o barroco quase, que as academias vão começar a dar uma importância maior a este tipo de pintura. Até então era uma pintura, mas a partir dali começa-se a ser dado um valor mais específico, mais afinado sobre essas pinturas. Pictórico, então, é relativo à imagem ou próprio da pintura. Quando a gente fala sobre pictorialismo, a gente está falando da ideia de pintura. Bom, se a paisagem ocupa lugar secundário na hierarquia acadêmica até o século XVIII, no século XIX ela ganha muita importância. Aqui a gente tem uma pintura do William Turner, olha que linda, que belíssima essa imagem, e porque a pintura vai exercer uma grande, a paisagem vai exercer uma grande importância no século XIX. Com o surgimento da fotografia lá em 1836, né, quando surgiu a, oficializou-se a primeira fotografia do Daguerre, os artistas se preocuparam, os pintores começaram a se preocupar com e agora. Acabou pra nós? Encerrou? Fecha a conta e passa a régua? Não tem mais o que fazer? Depois de muita discussão, os artistas começam a arriscar-se no novo. E vai ser nesse novo que ele vai começar a romper com as regras academicistas e vai começar a propor novas formas de pensar arte. E dentro disto, o artista vai sair ao ar livre, porque antes ele estava preso, recluso, aos ateliês, aonde se pintavam as grandes obras de arte. Mas a partir do século XIX o artista vai para as ruas, para o ar livre, para a natureza, e aí vai se pintar a natureza, muita imagem da natureza, de acordo aonde vai se explorar a luminosidade, as texturas, a influência da luz sobre a pintura. E a isso nós vamos dar, o primeiro movimento que vai surgir aí, dentro desta ressignificação da arte, vai ser o impressionismo. Eu trouxe para vocês aqui, olha só, uma pintura do Alfredo Anderson, que retratou imagens da natureza paranaense. Olha que linda esta imagem, e aqui o símbolo do Paraná, o pinheiro. Aqui eu trouxe uma outra pintura do Alfredo Anderson, que retrata também uma outra imagem, um recorte do nosso belíssimo Paraná. E aí vem a pergunta, que sensação você tem quando você olha para uma imagem como esta? Eu, por exemplo, quando olho uma imagem como esta, eu tenho uma sensação nostálgica, ao mesmo tempo que me faz, que me dá saudade de alguma época, talvez de uma época em que eu não tivesse tanta influência tecnológica sobre a minha história. Nesse vídeo nós falamos sobre a paisagem na arte. Eu espero que você tenha gostado, e até breve!